Vem cá, você morre de vontade de poder falar aquele inglês fluente? Conseguir se comunicar livremente, com o mundo inteiro, sem medo de errar, sem travas. Que sonho, né? Mas deixa eu adivinhar, você ainda não consegue porque tem vergonha, certo? Pode até ser que você saiba um pouco de inglês, mas na hora que tem que falar alguma coisa, você fica vermelho e trava tudo. Caramba, eu sei bem como é passar por esses momentos de vergonha. É horrível. Se é alguma coisa que a gente não sabe, que não é da nossa área, a gente só fala que não sabe mesmo e tá tudo bem. Ah, eu sou rívio em álgebra, eu não sei nada de geografia, de química e tá tudo certo. Cada um no seu quadrado, cada um na sua área. Mas será que com o inglês é a mesma coisa? Em quantas situações você já não se pegou sentindo vergonha de você mesmo por não conseguir comunicar o básico do básico em inglês de forma fluente? Você chega lá todo bonitão, bonitona para uma entrevista de emprego, mas tem aquele incômodo do inglês. Você pode até falar que é intermediário, porque você entende alguma coisa da escrita. Mas na hora de provar na lata, se você sabe ou não, sai aquele inglês todo travado, gaguejando, com frases muito básicas e estruturas muito simples. Ou então, você já fala na hora. Eu não sei nada de inglês. I don't speak English. Aí você vai viajar. Você consegue ler algumas coisas, porque já estudou uns cursos de inglês ali e aqui. Mas aí chega um gringo querendo interagir contigo. E de novo, não sai nada. Você passou a viagem inteira sem conseguir conhecer ninguém, sem criar um vínculo de amizade, um vínculo profundo, sem poder se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Ou de repente, não só numa viagem, mas durante a vida inteira. Tudo isso por vergonha do seu próprio inglês, vergonha de não ser compreendido. Ou simplesmente por vergonha de não saber absolutamente nada de inglês falado. Vamos combinar? Não saber inglês é bem diferente de não saber álgebra ou não saber geografia, certo? Você só precisa saber geografia se você for um professor de humanas ou um geólogo. Você só precisa saber álgebra se você trabalha com exata. Se não, tudo bem não saber. Mas nos dois casos, se você souber se comunicar em inglês, isso vai te trazer liberdade. Vai te deixar sempre na frente. Bom, eu posso te explicar quando você vai deixar de ter essa vergonha? Só quando você tiver confiança. Quando você for confiante no seu inglês falado. Ou seja, na sua dicção. Simples. E como solucionar isso? Eu vou te falar uma coisa aqui que vale ouro. Os sons do inglês. Dominar os sons do inglês é o que vai te fazer ter confiança. Mais do que qualquer coisa. Não adianta saber um monte de regra se na hora de falar ninguém te entende. Ou se você fica com vergonha da sua produção oral. Você pode até saber alguns vocabulários. Mas se você não domina os sons do inglês, meu amigo, você nunca vai perder essa vergonha. E vamos lá. Por que eu estou falando da importância dos sons do inglês? Porque você quer falar inglês. Falar é emitir sons. Não é emitir letras escritas. Quando eu falo, você está vendo um monte de letras sair aqui da minha boca? Eu sou linguista. Eu sei o que eu estou falando. Eu estudei e ainda estudo. Os maiores cientistas da linguagem. Do Brasil e do mundo. E tem um conceito muito básico que é consenso. Mas que a maioria dos métodos não leva em conta. Uma língua, um idioma, é sempre duplo. Não existe o inglês, uma coisa única só. É sempre o inglês falado e o inglês escrito. A mesma coisa vale para o português. Tem o falado e tem o escrito. Não é uma coisa só. Imagina um gringo que está aprendendo português, mas só teve contato com a escrita do português. Você acha que ele conseguiria se comunicar com a gente num contexto espontâneo de fala? Olha que confusão. A letra R do português pode ter cinco pronúncias. R, 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 R. Então eu posso dizer porta, 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 porta e porta. Já no inglês, no americano, por exemplo, o R representa basicamente um fonema. O R, aquele R caipira. Então se um gringo não aprender esses cinco fonemas, fazer cinco sons do português, ele não vai conseguir diferenciar as palavras aranha ou arranha. Ele vai falar aranha para os dois. Sem contar que esse fonema do NH, nhanhanhaniu, não existe no inglês. Esse tipo de confusão, essa disfluência causada entre a escrita e a fala, acontece o tempo inteiro quando a gente vai falar inglês. E é o que mais nos faz inseguros na hora de falar. Pensa, aquele monte de palavra que você tem calafrio só de lembrar. Mas é algo que quase ninguém dá muita atenção, pois a maioria dos métodos não separa a escrita da fala, mostra tudo junto, como se fosse uma coisa só. Por isso que quase ninguém tem essa mentalidade da língua a partir da fala, o spoken mind. Se você diz que sabe inglês, você coloca no seu currículo, por exemplo, inglês intermediário. Eu te pergunto, é o inglês da fala ou é o inglês da escrita? Você consegue ler uma mensagem de texto, responder com o tradutor ali do lado? Ou você consegue falar sem travar, sabendo usar os sons do inglês e conseguindo entender qualquer pessoa fluente? Pois é. Estudar pelos sons do inglês, que na linguística é o que a gente chama de fonologia, que é minha especialidade, é um caminho super natural e intuitivo. Mas pode ficar tranquilo, você não precisa saber o que é isso não, tá? Só o professor de inglês que precisa conhecer a fonologia de forma aprofundada. O aluno só precisa praticar os sons, é isso. E agora, você quer mais uma informação que vai te dar esperança? É o seguinte, sabe quantos movimentos que a língua, a boca, os lábios fazem para falar os sons do inglês? Milhares? Iguais as regras gramaticais e vocabulários? Não, 25. São apenas 25 movimentos que a boca de um falante de inglês precisa fazer. E é com esses 25 movimentos que você precisa começar a entender os sons do inglês e ter mais confiança na sua fala. E sim, poder dizer com toda a segurança, eu falo inglês. Mas milhões de brasileiros estudam anos e anos de gramática, de escrita e mal conseguem comunicar o básico de forma oral. Daí que veio a minha indignação com essa tal de desfluência. Por isso eu falo, você quer aprender inglês para falar? Para perder a vergonha e para poder se comunicar com pessoas do mundo inteiro em diversas situações? Se for para isso, você não tem escapatória. Você precisa ter uma mentalidade da língua falada, uma spoken mind e aprender pelos sons. Então, antes de sair se entuchando aí de conteúdo, bora adquirir o spoken mind?